Já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix Já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera agitar E aí DJ, solta a Sanfona Mix Já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix Já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera agitar E aí DJ, solta a Sanfona Mix Aker bem, assim, a do internacional E aí DJ, solta a Sanfona é um mundo Akeri um maquete Akeri um maquete Akeri escura Akeri uma cola Akeri um maquete Akeri um maquete Akeri um maquete Akeri um maquete Tchau